No final, Marla ganhou Donald. Dia 14, o anúncio foi feito pelo seu ex-marido e ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na rede social. Abre aspas, sinto grande tristeza informar todas aquelas que amaram e que são muitos que Ivana Trump morreu em sua casa em Nova Iorque. Fecha aspas, disse Trump na publicação. Segundo o canal americano ABC, os paramédicos foram chamados para atender um chamado de parada cardíaca. Por volta de 12h30, 1h30 no horário de Brasília, chegaram ao local e encontraram minha gente amiga Ivana sem vida. Pois é, abre aspas, Ivana Trump foi uma sobrevivente. Ela fugiu de um regime comunista e abraçou esse país. Ela ensinou seus filhos sobre coragem e tenacidade, compaixão e determinação. Fecha aspas, disse a família Trump em nota. Ivana cresceu na antiga Tchecoslováquia, antes de migrar para os Estados Unidos. Ela foi a primeira esposa de Donald Trump. Eles se casaram em 1977 e ficaram juntos até 1992, quando se divorciaram. Na postagem, Trump ainda diz, abre aspas, Ela era uma ótima, bonita e incrível mulher que teve uma vida grande e inspiradora. Seu orgulho e motivo de alegria eram seus três filhos, Donna Junior, Ivanka e Eric. Ela tinha orgulho deles, como temos orgulho dela. Descanse em paz, Ivana. Ivana, eu quero agradecer você por vir muito tanto. Eu quero agradecer você por vir muito. Obrigada, Elis. Obrigada, Elis. Obrigada, Elis. Obrigada, Elis. Obrigada, Elis. Elis, nós temos que ser fortes e independente e lembrem-se. O que? Não se fizesse mal, se fizesse tudo. Oh, meu Deus. Bye-bye. Bye-bye. Bye, Elis. Do you really think this is the right thing for us to be doing, Ivana? What do people think? Let them talk. Donna. Ivana. It's wrong, isn't it? But it feels so right. Then it's a deal? Yeah. Well, thank you very much, everyone. I want to start by, as always, thanking. Thank you very much.